Dia Internacional da Língua Portuguesa, vamos celebrá-la. E a palavra liberdade, só dizer a palavra liberdade, ficamos-nos a sentir melhor. É como se fosse uma canção, liberdade. Viajar, por exemplo, é uma delas. Eu tenho um livro sobre viagens que gostaria para sair agora. Com as circunstâncias vai demorar um pouco mais, mas vou-vos ler a parte final do livro. E que tem a ver com isso, com estar em casa e com sair. E as duas, e estas ambições que nós agora temos com muita força. Com mapas ou sem eles, o mundo é um lugar esplêndido, onde o observador é tão importante como o observado. Claro que há lugares e pessoas, monótonos, poerentos, íngremes e até extremamente assustadores. Todavia, enfrentar uma natureza destas faz de nós mulheres e homens maiores. Em cada beco escuro, há vida para uma candeia. Nem sempre sabemos o que dizer. Não somos todos socialmente aptos para as situações que se nos atravessam no caminho. Mas todos sabemos escutar e ler. A casa é tão importante como a partida. O síndrome do viajante, o querer estar sempre em trânsito, é comparável ao síndrome do apático. O recusar-se a ver algo novo. Se calhar, gostamos tanto de viajar por nos lembrarmos de forma infinitamente subtil. Que vimos do pó das estrelas e o universo é um vasto voo. Tchau. 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 Tchau.